Olha aqui pessoal, estamos no 7 de setembro de 2023, vou mostrar um negócio para vocês, olha o gramado, olha o gramado, vazio, vazio. Bom dia, bom dia, bom dia, vou precisar que vocês dêem o like para o canal, tá? Eu queria destacar aqui alguns pontos para vocês, primeiro que nesse 7 de setembro eles estão distribuindo essa boneta do Brasil e também a bandeira do Brasil de graça e está financiando o Banco do Brasil. Outra coisa interessante, o gramado está vazio, as arquibancadas nem todas estão lotadas, mas eu preciso que vocês me dêem o like, tá bom? Ajuda aí, compartilha nos grupos. Oi? Eu quero que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, jogam para frente, olha o gramado lá. E eu queria que você comentasse aí também de onde é que você está nos acompanhando, de onde é que você está nos assistindo, tá? Ah, Francesco, e por que que tem muita gente de verde e amarelo? Porque está sendo, nessas tendas, tem pessoas distribuindo tanto a boneta, né, quanto a bandeira do Brasil. Muito obrigado, gente, por estar compartilhando, se inscrevendo, pessoal de Anapes. E só aqui embaixo, na descrição, está o número do nosso Pix, que você pode nos ajudar a ajudar o nosso trabalho, tá bom? A gente faz o nosso trabalho de cobertura de todos os eventos, eventos de direita, eventos de esquerda e assim por diante. E detalhe, dia 22 eu vou estar em São Luís do Maranhão e nós já está arrecadando o dinheiro da vaquinha para a gente conseguir pagar as passagens dessa viagem, as despesas, tá? Então, ajude aí. Então, ajude aí o nosso trabalho, que é muito importante o trabalho que a gente faz aqui em Brasília. Olha o like, pessoal, quero o like, tá com a ajuda, Fortaleza. Aqui, ó, tá infiltrado aí, ó. É, mas o vermelho nesse momento é necessário, gente, para poder... Vocês sabem o que é que é, vocês sabem como é que funciona o Borogodó. Não, eu estava pensando em trazer um pedaço de melancia, não, para o exército passar e a gente comer, né? Só que aí é forte. Eu não estou com muita vontade de ser preso esses dias, entendeu? Flórida! Gente, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está lá nos Estados Unidos, nos acompanhando, nos assistindo. Um beijo, pessoal da Flórida, aí, ó. Tamo junto, misturado. Vou mostrar para vocês o gramado agora, ó. Vazio, vazio. Tá dando para vocês ver o gramado? Comenta aí. O nosso exército ali, né? Pessoal de Tocantins, bom dia para vocês. Ah, tinha que ser de vermelha, né, cara? Vocês sabem que eu sou comédia, né? Pessoal, eu estou com o meu drone no conserto, eu ia fazer umas imagens aéreas aqui, mas eu estou com o meu drone no conserto e está complicado. Então, se você puder ajudar também, para a gente poder tirar do conserto esse drone, o nosso pix está na descrição, tá? Lá vai custar 600 reais para poder ajeitar o drone que caiu, né? E deu um probleminha lá. Mas ajuda nós aí. Fortalece aí. Na descrição está a forma que você pode nos ajudar, tá? O povo está em casa. O povo está em casa. É, o pessoal de preto não veio, não. O desfile é aqui em Brasília, tá, pessoal? Para quem está perguntando aí, aqui na Esplanada. A entregação das diversas instituições de nosso país. Quase mil pessoas na live já, no YouTube. O general Carmona solicitará a organização ao presidente da república para dar início ao desenho. O general Carmona solicitará a organização ao presidente da república para dar início ao desfile de cinco militares. O que é uma atração do 70º do primeiro tempo da independência no Brasil. Permissamos o serviço. O importante é uma atração do 50 militares. O importante é uma atração do Cadê o like, pessoal? Ajuda aí o nosso canal Tô achando vocês muito fraco Ó, eu tô achando vocês muito fraco Pra quem é forte Ajuda nós aí Eu queria conversar com vocês aqui rapidinho, pessoal Dia 22 eu vou estar lá em São Luís do Maranhão Cobrindo o evento lá da Da Michelle Lá em São Luís do Maranhão E a gente já tá arrecadando O recurso pras despesas da viagem, tá? Então, aqui embaixo tá o link Do nosso Pix, tá o número do nosso Pix Pra você ajudar, é telefone, tá? E manda pra mim lá no Instagram O comprovante O nosso Pix é DDD 61984406207 Ajuda aí A gente foi pra Barretos, foi pra BH, foi pra Goiânia Foi pra vários lugares com a ajuda de vocês E a gente vai novamente Agora vai ser pro Nordeste, tá? Ai, vocês estão me zoando, né, cara? Vocês estão me zoando Ó, dá um like Só eu que consigo fazer essas loucuras aqui pra vocês A galera tá zoando nós aí Papai Lula não conseguiu encher isso aqui com amor, não Tá faltando amor Aqui na esplanada Gostei do seu disfarce Ó, o gramado lá O gramado lá tá vazio Vocês estão vendo, né? Tá dando pra ver o gramado, gente? Ó, vazio, vazio Nunca na história de um desfile Teve tão vazio Ó, ajuda aí Eu tô esperando aí a contribuição de vocês Pra gente ir pra São Luís, tá? Lá sim vai ser um evento verde e amarelo Cheio de energia Cheio de coisa boa Ó, cadê minhas tias do Zap? Quero mandar um beijo pra minhas tias do Zap, tá? Vocês sabem que eu amo muito vocês Eu tô pensando em vocês lá no Instagram, gente Me seguindo lá Tô perguntando se o Xandão vai desfilar O povo simbólico representa o artor patriótico do povo brasileiro Sua chama é mantida em Brasília Na pira da pátria localizada na Praça dos Três Poderes No dia do meio de setembro Iniciando as comemorações da independência Quero fazer essa chegada E uma espécie de tocha cerimonial É aceso na pira da pátria Este axote é enxito ao final da cerimônia do desfile símbolo militar Do 7 de setembro 7 de setembro de 2023 Vocês vão vendo aí agora a chegada Os carros aí do exército Um público esvaziado Você vai vendo lá o gramado lá vazio Aí pessoal, o nosso exército aí Fuzileiros navais O povo simbólico da pátria É conduzido pelo terceiro sargento da marinha Muitos dizem que são melancia Eu não sei se é verdade Eu lembro que no ano passado O gramado estava lotado ali Olha lá, olha o gramado Bora pessoal, compartilha Joga nos grupos aí E segue, vai seguindo Vamos ver se a gente consegue Pelo menos mil seguidores aqui O futuro do povo brasileiro As nossas crianças Mito 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 Eu nunca tinha visto um 7 de setembro Com tão pouca gente, viu? Mito 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 Brasileiro O desfile escolar é realizado Sobre coordenação da Secretaria Executiva E da unidade de gestão Articuladora Para educação básica Bem como Coreógrafo e professor Olha, eu preciso No mínimo vocês tem que me dar o like No mínimo, tá? No mínimo Ajuda nós aí, Fortalece Segue, compartilha, joga nos grupos Pede pra galera acompanhar por aqui Pode ser? Muito obrigado aí pelo carinho, minha tia do zap Vocês sabem que eu amo muito vocês Obrigado aí, Suzana E comenta aqui de qual lugar do Brasil Ou fora do Brasil você tá acompanhando essa transmissão, tá bom? Forte abraço Você merece mil lives Massa, massa A diferença é enorme, cara Pelo gramado você tira, né? A diferença é enorme Gramado vazio Eu queria que meu drone Tivesse Tivesse 100% aqui funcionando Que eu ia subir ele aqui pra vocês Pessoal da Bahia Pernambuco Paracaju Apresenta-se nesse instante Apresenta-se nesse instante A banda musical Santa Cecília Que constitui um projeto de música instrumental 360 grau, né? Tá aí, ó Eu queria ter ido pra aquela arquibancada do outro lado Porque de lá dá pra me filmar o gramado, entendeu? O vazio Daqui dá pra você ver só um pedaço ali, ó Eu lembro que no ano passado Isso aqui tava lotado Lotado mesmo Tanto gramado Quanto arquibancado O que foi? Ele quer que eu sento Não vou aqui manchar Não, hoje não deu 60 mil, não Eu acho que não deu 10 mil pessoas Agora a pouco Isso aqui passou A bandeira passou Um abraço aí pro pessoal de Brasília Na educação em tempo integral Numa jornada de 8 horas diárias O Centro de Ensino Fundamental 11 do Gama Tem como foco O desenvolvimento sustentável Utilizando ações transformadoras Realiza projetos pioneiros Com a banda musical Luiz Antônio Ferriano Que proporciona O desenvolvimento artístico Cultural Social Humano O que que a TV tá mostrando aí Muita gente Pessoal de Natal Quero mandar um abraço Pessoal de Natal No Rio Grande do Norte O que não vai ter vai né O pessoal do Bolsonaro não veio pra cá Apresentam-se agora A banda e o corpo coreográfico Do grupo educacional C6 Sanambaya A escola Sua esperança Digital Geral Dois da Silva Braga Foi livrada em 1996 Com uma trajetória de 26 anos O grupo atende a uma comunidade De mais de 2 mil estudantes Pessoal de Curitiba Pessoal de Curitiba Só pra você ter ideia O gramado lá não tem ninguém no gramado Dá pra vocês ver o gramado? Comenta aí se dá pra ver o gramado daqui Se eu tivesse na outra arquibancada Eu ia conseguir gravar o gramado lá Não encheu a arquibancada Mas encheu o gramado Pois é A arquibancada tem lugar ali Ô Blenda Tava com saudade de você A Blenda Ellen Um abraço A Blenda Ellen A arte de obra A agência dos maestros Edilson Júnior Pessoal do Sol Edilson Júnior Formada por estudantes De 7 a 18 anos de idade A banda traz 80 componentes Para o desfile Traça de um projeto social A mente de crianças A arte de obra Tem um grande jovem Coisa da nossa companhia Por meio da arte O projeto foi fundado em 2006 Com o estudo de América Com o caso do meu caro Vivo o rolete O vencedor Você tá me acompanhando No Instagram Blenda? Não pode gritar esse nome Senão eu apanho aqui Barões de cocais Um abraço Pessoal dia 22 Eu vou estar em São Luís do Maranhão E a gente já começou A nossa arrecadação Para as despesas Dessa viagem O nosso pique Está aqui na descrição Desse vídeo Então se você puder ajudar Assim como você Nos ajudou A gente ir para Barreto Fazer aquele fora lá Ir para BH Ir para Goiânia Ir para outros estados Chegou a vez São Luís do Maranhão Fortalece aí Mande lá seus 5 reais 10 reais O tanto que você puder Para a gente fazer Uma cobertura maravilhosa Lá em São Luís do Maranhão E lá eu garanto Que você vai adorar Tá bom? Um abraço aí Ó gente Manda mesmo Eu vou estar mandando Um abraço para vocês aqui E manda o comprovante Para mim, tá? É telefone O número que está aí Na descrição Estou esperando Que a notificação chegar Ó, quem for mandar Assim que você enviar Lá o Pix Você vem aqui E comenta no chat Francisco, te enviei O Francisco está em todos os lados O canal está comentando aqui Eu falei para vocês Que o canal do Chiquinho É diferenciado É, Ismael Vai ser dia 22, tá? Desse mês Eu vou estar por lá Inclusive eu não vou participar Do CPEC em BH Oi Débora Brasil Um abraço Eu vou deixar de participar Do CPEC Para estar cobrindo Esse evento da Michelle Lá em São Luís do Maranhão Então ajude aí Fortalece Gente, eu estou de vermelho Vocês sabem Eu não posso nem falar Muito alto Daí Alves Um abraço Muito obrigado Olha o nosso exército O nosso orgulho Ai Jesus O nosso orgulho 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 Esse é o 7 de setembro mais fraco Que eu já vi na face da terra Adriana lá de BH, um abraço Pessoal, tem uma agenda do Bolsonaro Em Juiz de Fora Eu queria que vocês me ajudassem a descobrir Me ajuda, hein Eu gostei dela, bonitinha Caiu? Não é nada de escala ali, não O asfalto Eita, agora dois seguidorzinhos, faz tempo que eu não ganho dando seguidorzinho Eita, agora dois seguidorzinhos, faz tempo que eu não ganho Eita, agora dois seguidores, faz tempo que eu não ganho O dia 22, fazer a cobertura do evento da Michele lá em São Luís do Maranhão E a gente já começou a arrecadar o dinheiro aqui pra nossa vaquinha pra ajudar na despesa Raimond Um abraço aí pra Serra Talhada, meu amigo Raimond Silva Vasconcelos Carlos Henrique Carlos Henrique A sua Olha o seguinte Olha o exército aqui, dá pra filmar ali Ajuda aí, pessoal Obrigado, Marli Muito obrigado Não, esse aqui não Só quando vier o stand Obrigado pelo superchat aí, Marli, viu Tamo junto E aí, pessoal O número do nosso pico está na descrição 619-8440-6207 Você pode estar contribuindo para as despesas da viagem Lá em São Luís do Maranhão, pessoal É longe, viu Então, eu vou andar aí dois dias de Eu vou andar dois dias de busão Pra poder fazer essa cobertura desse evento lá E eu preciso muito da ajuda de vocês, tá bom Então, o número do nosso pico está na descrição Vocês mandam lá a contribuição E mandam o comprovante pra mim lá no Instagram, tá bom Aqui dá pra você também mandar a contribuição pelo superchat, tá Você consegue compartilhar e consegue mandar o superchat até 500 reais Fique à vontade pra ajudar o canal Estamos direto de Brasília Hoje, 7 de setembro de 2023 O 7 de setembro do Lola Muito esvaziado O gramado ali Sem ninguém Mas as arquibancadas Até agora, nesse momento Estão todas cheias Agora, uma coisa que eu não posso garantir É que aqui tem 30 mil pessoas Pode ter em torno de 5, 10 mil Ou até mais Mas 50 mil não tem O pessoal que está perguntando aí É dia 22, tá Que a gente vai estar aí em São Luís do Maranhão E eu preciso que alguém me dê suporte em São Luís Tá bom Olha, cara Olha o que está vindo lá Estão trazendo um míssilzão Tá passando lá no telão Obrigado, Neuza Muito obrigado Vai compartilhar, né Tamo junto Eu estou sentindo falta de vocês lá no Twitter Pouca gente aqui do YouTube me segue no Twitter Me ajuda lá depois Me ajuda a conseguir pelo menos 5 mil seguidores lá no Twitter Pesquisa meu nome lá Francisco Mello Oficial Olha o presidente Lula lá no telão Rapaz, é que só tem eu mesmo de vermelho Se eu soubesse eu tinha vindo era normal Será que vai vir o seu marido aí? Será que vai vir o seu marido aí? Será que vai vir o seu marido aí? Em 1873, nasceu no interior de Minas Gerais, um dos maiores agricultores brasileiros. O notável Alberto Santos Nô, pai da aviação e patrônio da aeronáutica brasileira. Ele planejou, construiu e experimentou mais de duas dezenas de intervenções entre bagões livres, dirigíveis e aviões. Em 1906, motores adaptados e sem o auxílio de um ladrão alçou os ares como 14 mil, transformando a história da aviação em tudo bom. Cara, assim, pra mim, né, tem nem comparação esse 7 de setembro do ano passado. O do ano passado foi 10 mil vezes maior do que isso, cara, você é louco. O ano passado e o ano passado, esse gramado aqui tava lotado. Aqui o Lula mal conseguiu encher as arquibancadas. Mal conseguiu encher as arquibancadas, pra você ter ideia. Achei fraco, muito fraco. Se eu tivesse com o meu drone funcionando, que ele tava quebrado, né, e aí eu tenho que conseguir ainda 600 reais pra mandar ajeitar ele, eu ia subir o drone aqui pra me produzir as imagens aéreas pra vocês. Inclusive, quem quiser ajudar, pra gente consertar ele, o número do nosso pico está na descrição, tá, pra você ajudar. O grupo é formado por integrantes do Serviço de Saúde das Três Forças. Contará também com a presença do Zé Gotinha, acompanhado de médicos, enfermeiros e agentes de saúde, representando o SUS. Profissionais da Defesa Civil também acompanham este eixo. Obrigado, Nair. A gente tá aqui infiltradinho aqui no meio, de boa, tranquilo, fazendo nosso trabalho, conteúdo, trazendo informação, entretenimento pra vocês. Entendeu? Então, ao invés de você estar acompanhando por outra página, por outro canal de esquerda, ou pela rede Globo Lixo, acompanha aqui por a gente, tá bom? É muito importante que você acompanhe com a gente aqui. E aqui tem resenha. Oh, eu quero esse vídeo, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Minha alegria chata a mãe de campeã para que a dorão incógnita, que é da jovem rônei, se o vai! Seu parado! Aplausos Aplausos É uma absoluta precariedade de uma rede de estradas e caminhos. Assim, a organização de uma marinha sempre tem que ser necessitado. O povo da Saúde está assistindo. Viva o SUS, viva o Faustão. Quem aplaudir, vem a mais cimbéssica. Ah, eu estou achando vocês fracos. Cadê o like? Cadê os supercharges? Ó, manda pelo menos dois. Viva o SUS, viva o Faustão. Tamo junto, tamo junto. Não pode deixar, a gente está tomando todo cuidado aqui, tá bom? Top, top, top. Eu quero fazer essa filmagem, ó. Ó, estou esperando a contribuição de vocês aí, tá? Lá do exército vindo ali. O cara ali, ele vai gritar. Aí, gente, o nosso exército, gente. Nosso exército aí que prendeu. Aí, gente, o nosso exército, ó. Que prendeu mil e quinhentos patriotas no dia 8 de janeiro. Ó, olha aí. Esse aí é o nosso exército que prendeu mil e quinhentos patriotas no dia 8 de janeiro. Acompanhando os aspirantes da cidade, a instituição de ensino secretário, mais antiga do Brasil. Que prendeu mil e quinhentos patriotas no dia 9 de janeiro. estritais, defendem os interesses do Brasil, no distante do litoral, de Mália e de Riárea Brasileira, a nossa Amazônia de Mundo. A Companhia de Brasileiros de Más representa a projeção em terra do poder normal. Comunismo cultural, chegada no Brasil em 1.5% de um ano. A companhia da família é portuguesa. A companhia brasileira, de caráter, despodicionada, especializada nas operações horríveis, dedica-se a ação a operações terrestres necessárias a ação. As forças de operações especiais da Marinha do Brasil são... Frederico Pacheco, muito obrigado aí pelos cinco contas aí. Tá bom de superchat? Você é show. Só não posso ler o seu comentário, né? Porque aí você sabe que eu só coloco. Eita, agora eu tava vindo lá, ó. Mas já deu o coraçãozinho aí, viu? Agora lá tá vindo um negócio massa, ó. Ó, essa filmagem eu vou fazer, vou ter que sair aqui do YouTube rapidinho, mas eu volto já já, não sairei não. Pode ficar comentando aí no chat, tá? Pessoal, o número do nosso PIX tá na descrição pra você ajudar nas despesas da viagem que a gente vai pra São Luís do Maranhão, tá? cobrir um evento lá da Michele Bolsonaro. Então ajuda aí, fortalece. A gente vai rodar aí dois mil quilômetros só pra ir da São Luís do Maranhão pra fazer esse evento. Então ajuda aí, é muita despesa. E a gente precisa muito que vocês nos ajudem porque eu vou fazer esse evento no Nordeste, lá no meu estado. E é muito importante que a gente possa fazer esse movimento lá, mostrar a força do Nordeste, a força da direita no Nordeste, entendeu? E a recepção que eles vão dar à nossa eterna Primeira Dama, Michele Bolsonaro. Eu tô esperando você lá, tá? Saia aí um pouco, vai lá, entra na sua conta bancária, manda lá cinco, dez, quinze, vinte. Quem puder mandar cem, manda cem, duzentos, trezentos, tanto que você puder. Só não vai tirar da boca do seu filho pra tá mandando pra gente, tá? Fortalece aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai vem, vai vem Obrigado.